Neste vídeo vamos falar sobre IRC e as taxas de tributação autónoma em vigor no ano de 2022, sobre encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. Mas em primeiro lugar quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. A matéria do IRC, Fiscalidade, é uma matéria amplamente desenvolvida em vários dos cursos práticos e cursos de especialização da Certeform Escola de Formação Prática. Para aceder à oferta formativa que disponibilizamos, no site da Certeform, em certform.pt, poderá entrar em e-learning e live streaming e vai ter acesso a toda a oferta formativa disponível. Na forma e-learning, formação feita a partir da plataforma de e-learning da Certeform, plataforma disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento em que faz a sua inscrição em qualquer curso, vai obter as credenciais e pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo. Com sessões assíncronas, os cursos estão lecionados na plataforma de e-learning, com uma base de videoaulas, com acesso a vastos materiais de estudo e vários casos práticos, uma vez que toda a formação, de certa forma, ela caracteriza-se por ser fortemente prática e muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Na forma live streaming, com datas de início marcadas, sessões síncronas, em tempo real. Para conhecer as datas dos próximos cursos que vão iniciar, pode consultar também no site, da certa forma, o calendário de formação que está disponível já para os próximos meses. Temos os cursos já colocados no nosso calendário de formação. Pode também, a partir do site e em qualquer dos cursos, acedendo a qualquer um dos cursos, por exemplo, eu vou aceder aqui ao curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada em e-learning. E temos aqui o PDF relativamente ao calendário de formações com horários. E aqui tem acesso a um calendário com as datas de início dos próximos cursos que vão iniciar, na certa forma, na modalidade ou na forma live streaming, porque a partir do e-learning pode fazer os cursos ou o curso imediatamente após a sua inscrição, a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre tributações autónomas em viaturas ligeiras de passageiros. As tributações autónomas é uma matéria que o Código do IRC contempla no seu artigo 88. O artigo 88 do Código do IRC é o artigo das taxas de tributação autónoma. Neste artigo são referidas quais as taxas de tributação autónoma que se aplicam a um conjunto de encargos de gastos que as empresas vão incorrendo ao longo de um determinado período. E dentro destas taxas estão também as taxas que se vão aplicar aos encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. O artigo 88, número 5, refere que consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente as depreciações, portanto a depreciação contabilística que é feita à viatura, a taxa de depreciação de uma viatura normalmente é de 25%, tem uma vida útil de 4 anos e portanto o valor de aquisição vezes 25% dará a cota anual da depreciação pelo método anual. Esse valor faz parte aqui dos encargos. Mas temos também as rendas ou os alugueres, temos os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Este conjunto de encargos que a empresa vai registar ao longo do ano vai estar sujeito a tributações autónomas e aqui nós temos de distinguir a fonte energética das viaturas para verificarmos qual a taxa de tributação autónoma a que as mesmas vão estar sujeitas. Tratando-se de uma viatura ligeira a gás óleo, a gasolina, ou aqueles híbridos que não têm carregamento, ou seja, simplesmente híbrido, não híbrido plug-in, mas híbrido, ou cuja, ou um híbrido cuja autonomia agora, porque pode ser carregado à corrente, mas a nova redação do número 18 obriga a que para haver uma redução das taxas de tributação autónoma sobre os híbridos, eles terão de ter uma ligação à rede elétrica e terão de ter uma autonomia mínima de 50 km. Se a autonomia mínima for inferior a 50 km, eles vão entrar, digamos que no domínio geral das tributações autónomas mais altas e que estão presentes no número 3 do artigo 88 do código do IRC, que se aplica a viaturas a gás óleo, a gasolina e aos tais híbridos que não têm aquela autonomia, ou que são simplesmente híbridos e nem sequer têm qualquer ligação à corrente. E nesses casos, a taxa de tributação autónoma que incide sobre os encargos que eu ainda agora elenquei será de 10% no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 27.500 euros, 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, e de 35% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Uma forma de nós podermos ter uma informação mais sistematizada de todas estas tributações, ou pelo menos dos encargos que incidem sobre os quais incidem as taxas, é na declaração modelo 22, nós temos aqui um quadro que as empresas terão de preencher relativamente ao preenchimento das despesas, dos encargos, que estão efetivamente sujeitos à tributação autónoma, a base tributável sobre a qual incide a tributação autónoma. E temos aqui, neste quadro 13, todas as despesas, todos os encargos que poderão ser alvos estar sujeitos às tais taxas de tributação autónoma. E no que diz respeito às viaturas, aqui temos, por exemplo, neste campo 426, os encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, e aqui de mercadorias é uma tipificação muito específica, se o custo de aquisição for inferior a 27.500, eu já referi que aqui estaremos sujeitos a 10%. Nós, no campo 426, declaramos o valor dos encargos e depois multiplicámos-lo por 10% e que vai ser o nosso valor de imposto. Depois temos os encargos com viaturas ligeiras de passageiros, compreendidos entre os 27.500 custo de aquisição e 35.000 euros. Temos, e estes aqui, como referi, vão pagar 27.500%. E os encargos com viaturas ligeiras de passageiros, em que o custo de aquisição é superior a 35.000 euros, e como referi, estes vão pagar 35%. Nós aqui, quando preenchemos, quando o contabilista certificado preenche estes campos, ele tem de colocar a base tributável, tributável o valor sobre o qual aplicará as taxas. Porque o valor a pagar ao Estado, propriamente dito, de tributações autónomas, esse terá de ser no quadro 10 e muito especificamente no campo 365, nas tributações autónomas. Aqui é onde se vai colocar o valor e efetivamente a pagar. Mas os encargos, eles são considerados na sua base tributável neste quadro 13. E vamos deparar que depois existem vários outros tipos de viaturas. Ora bem, algo a considerar aqui, é que neste elenco de tipologias de viaturas, não estão consagradas as viaturas elétricas, 100% elétricas. E significa que as viaturas elétricas não estão sujeitas a tributação autónoma. Não estão sujeitas a tributação autónoma. Depois, temos as viaturas híbridas plug-in. E aqui nos híbridos plug-in, terão os mesmos, e agora é uma condição para que as taxas sejam menores do que o regime geral que eu acabei agora de identificar. Tratam-se de encargos com viaturas ligeiras de passageiros, passageiros híbridos ou híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica, e que, eu vou aumentar para se ver melhor, e que tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km, e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono, que corresponde ao índice 2, por quilómetro percorrido. E depois, mediante estas condições, se o custo de aquisição for menor do que 27.500 euros, estas viaturas vão pagar 5%. Se o custo de aquisição estiver, for superior ou igual a 27.500, e inferior a 35.000 euros, estas aqui pagam 10%. E se o custo de aquisição for maior ou igual a 35.000 euros, este tipo de viatura paga 17,5% relativamente aos encargos que a mesma teve durante o ano. Isto para as viaturas híbridas plug-in. Se for uma viatura a gás natural veicular, o chamado GNV, então ficam aqui elencados os três em função do valor de aquisição. Se o valor de aquisição for inferior a 27.500, estas em concreto vão pagar 7,5% de tributação autónoma. Para um custo de aquisição acima de 27.500, e inferior acima ou igual a 27.500, e inferior a 35.000 euros, será de 15% a tributação autónoma. Para um custo de aquisição superior ou igual a 35.000 euros, a tributação autónoma sobre todos os encargos destas viaturas movidas a GNV será de 27,5%. Relativamente às viaturas a GPL, elas serão consagradas no regime geral, ou seja, ficam dentro das viaturas a gasóleo, a gasolina, mais a GPL, mais aqueles híbridos que não têm ligação à corrente, ou então que têm uma autonomia inferior a 50 km, vai tudo ali pelo regime geral, portanto são os que pagam mais de tributação autónoma. 10%, 27,5%, ou 35% para custo de aquisição superior a 35.000 euros. Portanto, estas são as tributações autónomas que se aplicam às viaturas. Outra questão de fiscalidade sobre as viaturas tem a ver com a dedução do IVA. Ou seja, quando se adquire uma viatura, em que circunstâncias é que é permitida a dedução do IVA? É uma matéria que terá de ser analisada a partir do artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo das exclusões do direito à dedução, e relativamente às viaturas ligeiras, a que o Código do IVA se denomina por viaturas de turismo, ficam afastadas da dedução ou da possibilidade de dedução de IVA as viaturas a gasolina ou a gasol. A menos que a exploração das mesmas corresponda à atividade do sujeito passivo, nomeadamente, por exemplo, um taxista. Ou um stand automóvel, por exemplo, em que as viaturas são mesmo mercadoria desse stand. Relativamente a viaturas, por exemplo, elétricas, é permitido, é possível, é permitido deduzir o IVA se o custo de aquisição for até 62.500 euros. Quanto aos híbridos plug-in, é permitido deduzir o IVA se o custo de aquisição for até 50.000 euros. E se for um GPL, é permitido deduzir o IVA, mas apenas metade, no caso do GPL, apenas 50% do IVA, para viatura com custo de aquisição até 37.500 euros. Estes valores são valores excluídos do IVA, ou seja, são as bases tributáveis. Isto é algo que a própria autoridade tributária explica na informação vinculativa 9577. vinculativa 9577, a autoridade tributária coloca aqui uma série de pontos relativamente às deduções para as viaturas e refere que nós temos que adotar a portaria 467-2010, a qual é clara na delimitação dos limites para o custo de aquisição ou valor de reavaliação das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas nomeadamente os valores que acabei de referir portanto quando adquiridas nos períodos de tributação que se iniciem a 1 de janeiro de 2015 ou após esta data nós já estamos em 2022 62.500 euros veículos movidos a exclusivamente a energia elétrica 50.000 euros veículos híbridos plug-in 37.500 euros veículos movidos a GPL ou a gás natural veicular e 25.000 euros para as restantes viaturas mas estes 25.000 euros aqui está relacionado com a depreciação do período ou seja as restantes viaturas elas não podem deduzir o IVA no entanto este conjunto de viaturas tem também associado um limite para efeitos da dedução fiscal da depreciação do período e se eu comprar por exemplo uma viatura elétrica por 100.000 euros fazendo 25% desse valor dá 25.000 euros esse é o valor que eu vou contabilizar numa depreciação anual só que não me vai ser aceito do ponto de vista fiscal porque uma coisa é a base fiscal outra coisa é a base contabilística a base contabilística será 25% do valor de aquisição da viatura 25% vezes 100.000 25.000 euros a base fiscal será 25% no caso de uma viatura elétrica vezes 62.500 euros e esse será o limite fiscal máximo aceite para efeitos de depreciação porque nós temos de distinguir o que é uma depreciação contabilística de uma depreciação fiscal e se a depreciação contabilística foi superior à depreciação fiscal há aqui uma diferença e essa diferença terá de ser um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22 quando nós estivermos a fazer a passagem do resultado contabilístico da empresa para o respectivo resultado fiscal e portanto aqui estes limites apesar de os três primeiros se aplicarem também no caso da dedução do IVA os 25.000 euros aplica-se apenas no caso das depreciações do período para as viaturas a gasóleo ou a gasolina portanto temos aqui questões relacionadas com IVA temos questões relacionadas com IRC temos questões relacionadas com as depreciações do período e a aceitação fiscal das mesmas algo que esta informação também vem a clarificar é que para efeitos do IVA os limites são considerados com a exclusão do IVA ou seja se eu comprar uma viatura por exemplo elétrica rigorosamente por 62.500 euros e esse valor já incluir o IVA eu vou ter que dividir este valor por 1,23 e ter efetivamente qual é a base tributável e aí eu verifico a base tributável claro é inferior a 62.500 aliás isso é o que nós temos aqui numa questão de exame da ordem dos contabilistas certificados vejamos a questão número 19 que nos diz o seguinte o Álvaro apesar de jovem herda do pai o espírito empreendedor pelo que criou já o seu primeiro negócio eu estou no exame de 23 de julho de 2022 e trata-se da questão número 19 o qual obriga a deslocações frequentes entre Aveiro Porto e Coimbra assim a já da lucro limitada a empresa de Álvaro adquiriu no início de 2021 uma viatura ligeira de passageiros híbrida plug-in o valor de aquisição foi de 61.500 com IVA incluído portanto aquilo que nós vamos ter que fazer é dividir este valor por 1,23 que nos vai dar a base tributável e será com base nesse valor que nós vamos verificar se excedeu ou não os 50.000 euros relativos às viaturas híbridas plug-in se fosse 100% elétrico seria 62.500 portanto são sempre valores aqueles que eu elenquei são valores com a exclusão do IVA tendo sido estimada uma vida útil de 5 anos portanto eles vão fazer aqui uma depreciação de 20% ao ano abaixo da taxa máxima de 25% prevista no decreto regulamentar 25-2009 em função desta vida útil foi igualmente estimado um valor residual de 6.000 euros no período de 2021 foram também suportados gastos com a utilização da viatura no valor de 3.000 euros analisando o certificado de conformidade verificou-se que a bateria permite uma autonomia de modo elétrico de 60 km ou seja acima de 50 km em conformidade e as emissões oficiais correspondem a 40 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido portanto abaixo das 50 gramas tudo em conformidade para ter as tributações autónomas mais baixas relativas aos híbridos plug-in questão número 19 face ao exposto e considerando que o IVA devido pela aquisição da viatura é dedutível é dedutível porque dividindo 61.500 euros por 1.23 dá 50.000 euros e nós sabemos que viaturas híbridas plug-in até 50.000 euros o IVA é dedutível mas se fosse 50.005 euros por exemplo já não seria dedutível portanto face ao exposto e considerando que o IVA devido pela aquisição da viatura é dedutível a tributação autónoma devida pela empresa no período 2021 é 2.065 euros 4.130 2.275 4.550 uma destas questões uma destas respostas está correta vamos identificar efetivamente qual é aquela que está correta temos então de fazer aqui umas contas eu 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 comecei por considerar que em primeiro lugar esta esta viatura é de 50.000 euros comecei número 18 do artigo 88 do código IRC no caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenha uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km emissões oficiais inferiores a 50 gramas de oxicarbona por quilómetro as taxas de tributação autónoma que incidem sobre os seus encargos são de lembram-se de eu dizer 5% com custo de aquisição inferior a 27.500 10% com custo de aquisição igual ou superior a 27.500 inferior a 35.000 e 17,5 com custo de aquisição igual ou superior a 35.000 o custo de aquisição foi de 50.000 excluindo o IVA o IVA foi dedutível e portanto é na base dos 17,5 que nós vamos ter de trabalhar esta viatura vai pagar 17,5 então nós temos de calcular o grande custo que esta viatura tem anual que é a sua depreciação na base de 50.000 euros e subtraindo o valor residual de 6.000 porque no enunciado diz-nos que foi determinado uma vida útil de 5 anos e estimado também um valor residual de 6.000 euros nós vamos retirar o valor residual ao valor de aquisição e no fundo vamos ter 44.000 euros em que vamos dividir por 5 anos vida útil e pela linha reta temos 8.800 euros de depreciação anual este é o primeiro grande encargo de 2021 depois o enunciado diz que a empresa relativamente a esta viatura teve outros encargos de 3.000 euros e estes outros encargos podem ser aqueles que estão elencados no artigo 88 conforme se recordam eu tinha dito que consideram sem cargos com viaturas ligeiras de passageiros depreciações já consideramos rendas ou alugueres mas depois há o seguro a manutenção e conservação combustíveis e o imposto incidente sobre a sua posse ou utilização ou seja dentro de seguros e o que daí vem eles consideraram aqui no exame por exemplo 3.000 euros portanto que vamos ter de considerar somando à depreciação temos um total de encargos de 11.800 euros com esta viatura aplicando aos 11.800 euros a taxa de tributação autónoma de 17.5% porque é uma viatura de custo de aquisição superior a 35.000 euros híbrido plug-in e que corresponde a todos os requisitos efetivamente de um híbrido plug-in porque se não correspondesse a esses requisitos iria para os 35% a taxa geral para viaturas a gás óleo a gasolina viaturas híbridas plug-in que não correspondem aos requisitos e os próprios GPL vai tudo para o regime geral dos 35% aqui como está dentro dos requisitos temos 2.065 euros de tributação de tributação autónoma quando se estivesse ou quando se estiver a preencher a declaração modelo 22 no tal quadro 13 onde eu ao cato estive a explicar os vários encargos este quadro 13 ele tem aqui todas as despesas e encargos sobre as quais incidem as taxas de tributação autónoma previstas no artigo 88 no 434 destinado aos tais encargos com esta tipologia de viatura que nós aqui estamos a ver eu começaria por declarar 11.800 euros que é efetivamente os encargos com esta viatura mas depois o valor a pagar às finanças esse teria de vir no quadro número 10 que é onde se faz o cálculo do IRC e muito concretamente no campo 365 os 17,5 vezes 11.800 ou seja 2.065 o valor a pagar claro que a empresa teria várias outras tributações autónomas são tantas as despesas que estão abrangidas por tributações autónomas eu aqui estou a exemplificar meramente esta relativa à viatura ligeira considerada híbrido plug-in e dentro dos requisitos estabelecidos face ao exposto e considerando que o IVA devido pela aquisição da viatura é dedutível a tributação devida pela empresa a tributação autónoma devida pela empresa no período de 2021 é de 2065 euros conforme ficou demonstrado aqui no cálculo que fizemos e na base legal que utilizamos muito obrigado por ter assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve